Salve galera do curso de refatoração para o JTS Funcional Dando continuidade às nossas aulas Estamos agora na aula 4 Onde falaremos sobre Immutable Fucking Dairá Certo? Por que esse assunto é de veras importante Nesse paradigma da programação funcional? Primeiramente, eu quero que você se questione Como é que você vai pensar em criar um programa Onde as variáveis são imutáveis? Como assim? É variável, você tem que mudar o valor dela Foi o primeiro questionamento que eu me tive Quando me falaram sobre Immutable Data Porque se eu não posso mudar nenhum valor das variáveis Como é que eu vou programar? Não foi assim que eu aprendi na vida, na faculdade, nos trabalhos? Como que faz essa forma, né? Será que você também se questionou? Que bom! Então, vamos ver se eu vou conseguir lhe explicar Esse conceito que eu acho muito cabuloso Eu vou dar um exemplo bem fácil Olha só que simples que é isso aqui Você já trabalha com tipos de dados no JavaScript Que são imutáveis já Vamos ver, por exemplo Uma string Como assim é imutável uma string? Como assim é imutável uma string? Como assim é imutável uma string? Vamos ver, deixa eu achar aqui Eu desculpa aqui Bota Agora Então vamos lá, né? Vamos para o nosso node Ok? E agora Por que que ele está falando que uma string é imutável? Hum Então vamos ver ele aqui Suessa Né? Igual a O que? É Jean Porque eu tenho uma string Vou querer mutar ela, né? Vou mudar ela Opa! Ô, não tem como não, velho Você é doido? É uma string? Isso é uma string, né? E ali ele falou o que também, ó Olha só Do number Então vamos lá Eu tenho o number 1 Ah, mas eu quero mudar O 1 agora é 2 1 1 Não tem jeito Não tem como Não tem como E lógico, olha só Tipos nativos, boolean O que que você vai fazer? True Igual a false, meu brother Não dá, né? Então, ó Você não consegue fazer isso Você não tem uma forma de modificar um valor nativo disso daí Obviamente Se eu for jogar num let Né? Né? Posteriormente Igual Suiça Eu posso Obviamente Modificá-lo Posteriormente Ok? Porém Eu também não vou poder Reatribuir o valor Não vou poder recriar Essa nossa variável Olha só Tá, vai dar erro, né? No nosso curso A gente vai usar em 99% dos casos O que? Já para não ter problema Porque olha só Então Se você tem uma const Eu vou colocar aquela name Na verdade Para não dar problema Certo? E eu quero modificar o seu valor Posteriormente Obviamente Que vai dar erro E se eu quiser Redeclarar essa variável Também nós teremos um erro Tá certo? Então Você já trabalha normalmente Só que ainda você não percebeu Que esses tipos São imutáveis Tá certo? Levando agora A um Outro conceito Muitíssimo Importante Que são As funções puras Ou pure functions Tá? Por quê? Agora que nós veremos O porquê Que elas são Muito importantes Nesse conceito Dos dados imutáveis Então Vamos ver Qual que é o conceito Sobre as funções puras Olha lá A pure function Is a function That Giving the same input Will always return The same output And does not have An observable side effect Ou seja Uma função Que recebe A mesma entrada Parâmetro Ela tem que retornar Sempre A mesma saída E que não Aconteça Nenhum Efeito Colateral Observável Tá? Nós já vamos ver O que é esse efeito Colateral observável E da onde que vem Essas funções puras Ah Lógico Da mate Sua linda Mática Óbvio Tá? Então vamos ver aqui O porquê Ela tem essa enorme importância Da programação funcional As funções puras Elas ajudam Elas ajudam Elas nos ajudam A acabar com os efeitos colaterais O que que é um side effect? A side effect Is a change of system state Or observable interaction With the outside world That occurs during the calculation of the result Ou seja É uma mudança No seu estado Ou uma interação Que é observável Com o mundo externo O mundo de fora Que acontece Ali dentro da função Enquanto você está processando O resultado E o que são Esses efeitos colaterais Então Nós temos a listinha simples Aqui Alteração em arquivos Quando você vai fazer lá Um FS Rewrite Etc Né Você inserir Algum registro No banco de dados Requisições HTTP Porque você não sabe Se o retorno Vai ser sempre mesmo Se você não tem essa garantia Né Mudança de valor De estado A gente já sabe disso Impressões na tela E log Porque você está fazendo Interação com o mundo externo Né Entrada de dados Dados do usuário Porque ele pode Estar os dados diferentes E consultas no DOM Ó Ok Então vamos ver Um exemplo Bem simples De como que é Uma função pura Olha só Vamos ver aqui Esse nosso Incrementador Olha que fácil Do Impure Tá Vamos lá Ó Eu vou pegar o Node Aqui Eu vou colar o teste Ó Então nós temos Count Igual a zero Eu vou fazer um link Olha só Opa Vai pra um E agora eu tenho O que? Count igual a um Ou seja Ó De volta Eu vou ter outro valor Né Ó Três Olha que simples Olha que simples Olha que simples Vamos colocar aqui Count Ok E agora Eu vou fazer o que? Olha só Como a gente pode modificar Futuramente O valor Vou deixar como count Vou deixar como count aqui Ó O let Né E nós vamos fazer o que? Olha só O link Dessa vez Eu passarei Por parâmetro Count Por que? Porque olha Ele vai retornar um valor Pra mim novo Mas vamos ver Qual que é o valor Do nosso count É o mesmo Ou seja Se eu chamar novamente Essa função Eu vou ter o mesmo Resultado Tá correto? E se eu quiser Incrementar duas vezes Ah meu Deus Vamos ver aqui Ó Ó lá Tá? Então você vai compondo A função Mas Dessa forma Você está eliminando Efeitos colaterais É uma coisa bem básica No JavaScript Quando você tem Um valor externo E não quer modificá-lo Por mais que ele esteja Declarado fora da função Você passe Esse valor Por parâmetro Porque com isso É Aquele valor Vai ser tratado Apenas no escopo Da função E você pode retornar Um valor novo Sem modificá-lo Claro Tá bom? Então vamos voltar Aqui pro nosso conteúdo Vamos passar desse exemplo Muito básico Para um exemplo real Esse é um exemplo Muito claro Que eu sempre vejo Vocês vão ver Que até um padrão Esse exemplinho aqui Nós temos o que? Um array Onde cada Um array de objetos Que cada objeto Tem o nome Do nosso empregado Por exemplo O valor De sua hora Trabalhada E a quantidade De horas Trabalhadas no mês Certo? Ó E aí O que nós temos Normalmente Se você ver um código Assim Já vai entender Comigo Você cria um array Fora do for Que vai ser O array Do seu resultado Onde no for Você vai fazer o cálculo Então você vai Interar Dentro do Nossa Rede empregados E em cada posição Você pega o valor Multiplica por horas Pega essa constante Do total E você vai retornar Como um objeto Olha só Você não está retornando Mas você está Executando um push No objeto Enviando um objeto Com um push No array Do salário Desempregados Tá? Então desculpa Então você está enviando Com um push Um objeto No array Do salário Desempregados Tudo bem Normal Isso aí Qualquer um faz Né? Só que isso É o que? Isso é impuro Porque você está modificando Esse outro array Aqui Esse aí Ele pode ser modificado Fora também Você pode adicionar Os valores Sem que você tenha Uma Sem que você tenha Uma noção disso Tá? Então vamos ver Aqui é um exemplo Bem simples Bem bobinho Até para a gente Colocar direto aqui Console log Opa Olha lá Então vamos ver ali 4200 4500 4140 440 Tá certo Então beleza Criamos Um array Um array novo Né? Só que nós não estamos Criando um array novo Nós estamos modificando Um pré existente Tá certo? Então nós estamos fazendo Uma modificação Porque o push Ele não é uma função pura Sabendo que ele não Retorna um array novo Pô E agora? E agora? Então como que nós podemos Refatorar Para corrigir Isso Tá? Então vamos lá Vamos lá Veja comigo A função Maravilhosa Que nós temos Que é O Map Né? É o map Que nós vamos usar Por quê? Porque é uma função pura Que vai retornar Um array novo Para nós Tá vendo que agora Eu estou criando Um array Que é o salário Dos empregados Que nós tínhamos Pré Criado Vazio Dessa vez Ele só vai ser Criado Após O mapeamento Desses valores Novos Ok? E aí nós vamos Ter uma aula Só do map Para entendermos Muito bem Quando utilizarmos O map Quando utilizarmos O filter Quando utilizarmos O reduce Tá bom? Então Só para garantir Que é o mesmo Código aqui Ó Eu irei pegar Vou fechar aqui Que é os mesmos Nomes Né? Vamos colar Ó lá E Puff Ah já está aqui Ó né O console log Mesma coisa Ó que beleza Você percebeu? Como é simples Então Toda a vez Que você vier Esse padrão Você ver Um array vazio Antes de um for Já pode ter certeza Se você ver Um array vazio Antes de um for É 99.999% De probabilidade De ter um push Dentro desse for Bem provável Tá bom? Então Isso é um exemplo De como Nós podemos Aplicar Dados Imutáveis O conceito Dados imutáveis É um exemplo Muito simples E comum Para nós Tá certo? Então E agora O que nós iremos Fazer? Nós Ainda claro Que podemos Melhorar Todo esse nosso código Correto? Já lembrando Das nossas aulas Anteriores É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Obrigado.